Música Olá, eu sou Carlos Esteves e seja bem-vindo ao canal do Maus Filmes Agora são exatamente 6 horas e eu terminei de arrumar as malas Porque mais tarde a gente está indo para Teresópolis E você vai acompanhar a viagem com a gente Bom, continua assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever no canal E é isso aí, tchau tchau E aí 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 E aí